Neste dia 8 de março, o Centro Feminista reuniu mulheres na Feira Feminista de Economia Solidária. Um dia, além de celebração, mais um dia de luta. Forró, animação, diálogo e também o momento de vendas. A Feira Feminista de Economia Solidária reuniu o objetivo de reforçar a luta das mulheres com o trabalho de muitas pela agricultura. A nossa Feira Feminista e Solidária, a gente sempre está organizando em diversos espaços, porque nós sabemos que se existe pobreza, as mais pobres são as mulheres e as mais desempregadas também somos nós, as mulheres. Então a Feira Feminista é mostrando que é possível sim, é possível juntar o feminismo, é possível juntar a economia e que existe realmente uma outra economia acontecendo a partir da auto-organização das mulheres. O dia 8 de março é muito mais do que uma celebração para as mulheres, principalmente quando o sentido do dia é relacionado à luta, resistência, ainda pela questão do espaço que a mulher busca na sociedade em 2022. E para essas mulheres que desembarcam aqui em Mossoró, por exemplo, também de Caraúbas e outras cidades da região, é uma oportunidade de empreender e também colocar aqui nas mesas um pouco do seu trabalho desenvolvido no dia a dia. As comemorações colocam a mulher naquele lugar precioso que não é real do dia a dia. O 8 de março é dia da gente ir para a rua. E com as camponesas é muito importante que elas trazem a sua produção, mostram o que produz, mostram o que faz alimentos saudáveis. Então o 8 de março, em especial esse ano, tem ainda mais esse caráter de denúncia da realidade que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. Michela também reforça o trabalho árduo das mulheres na agricultura sustentável e o elo com a data. As camponesas tiveram que lutar para ser reconhecidas como trabalhadoras rurais. Elas eram entendidas como mulher de alguém, mulher de um agricultor, mulher de um trabalhador rural. E a feira, ela mostra concretamente que as mulheres produzem. Ela mostra concretamente que elas têm que ter autonomia econômica. E a importância da autonomia econômica para romper o ciclo de violência é muito grande. Para nós da luta, para nós trabalhadoras rurais, é um dia de reflexão, um dia de analisar o que fizemos e o que ainda falta fazer pela nossa história, pela nossa luta, pelos nossos direitos. Além da feira, uma roda de conversa com o tema feminismo popular e as lutas de 2022 foi realizada. Uma caminhada pelos direitos das mulheres estava agendada para a tarde. E nesta terça-feira, 8 de março, a TCM Telecom comemorou o Dia Internacional da Mulher com o tema Mulheres que nos inspiram. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a TCM Telecom preparou uma programação especial para as colaboradoras. A começar por uma roda de conversas. Nós vamos estar aqui desenvolvendo duas rodas de conversa com todas as colaboradoras aqui da empresa, né? E aí a gente vai abordar um pouco sobre o que é ser mulher nesse século XXI. Quais os desafios que a gente ainda tem que enfrentar nessa sociedade que a gente vivencia. Que a gente ainda sofre com feminicídio, com muita violência, com machismo. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. E amanhã nós vamos abordar mais voltado sobre a saúde da mulher de uma forma geral. E para a temática deste ano, Mulheres que nos inspiram. O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, assim como em tantos outros. Mas 8 de março é um dia de reafirmação para dar voz às mulheres de todo mundo. É sim um dia sobre luta, sobre direitos, sobre dignidade, sobre respeito, né? Acima de tudo, né? Óbvio que tem o da caixão simbólica que as pessoas relacionam a feminilidade com flores, com os parabéns, com bombons e tudo mais. Mas muito, acho que muito além das flores e dos bombons, o que a gente quer é direito, é igualdade, né? É um dia muito importante, né? Bem reconhecido pelo Dia da Mulher, que nós mulheres somos guerreiras, batalhadeiras. Gente, não se deixe de se amar, dependente do que digam. Nós mulheres temos nossa capacidade, nós podemos, e nós fazemos o que quer que seja. Fazer e acontecer. Sempre brilhe, sempre fique bonita, sempre bota um sorriso no seu olhar, que é a melhor maquiagem do nosso dia a dia, o nosso sorriso. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, né? Todas as guerreiras, todas as mulheres que têm mil tarefas, que a gente consegue desempenhar todas elas, né? Mas hoje, especialmente, eu gostaria de parabenizar todas as colaboradoras da TCM, né? Elas que se dedicam a trazer o melhor para o nosso internauta, para o nosso telespectador. E, com certeza, faz isso com muito carinho, com muito amor, preparado para todas as pessoas que são nossos clientes, que são nossos parceiros. E tem esse dom, né? Eu digo que a mulher, ela é multitarefas, né? O Jornal TCM de hoje termina aqui. Vem aí o Ronda Policial, segunda edição, com o Elisberto Rego. Uma boa noite e até amanhã. Jornal TCM de hoje termina aqui. Jornal TCM, oferecimento, construtora Repavi, Ape Vida, Queiroz Atacadão, Mossoró Prémoldados, Oro Laser e Ótica Impacto. A ProSolar Energia Renovável é uma empresa genuinamente...